E aí galera, voltei, e agora trazendo um aplicativo muito bacana, pra assistir TV. Na verdade é o mesmo, mas em um processo mais fácil, não é igual ao da voz de puta no vídeo passado. Como um rapaz disse nos comentários. Já vou adiantando, deixa seu like, comenta, compartilha com seu amigo, e vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer, é baixar o aplicativo na sua loja. O nome do aplicativo, é M Player. Eu como já baixei, não vou precisar baixar novamente. Já você que não tem, vai precisar baixar, claro, né? Esse aplicativo vai, funcionar como reprodutor do vídeo. Depois de ter baixado, vá ao seu navegador. Qualquer navegador, no meu caso é o Chrome, mas não importa. E entre no site livemedia.mob. Esse site, vai disponibilizar os canais. Tem todos os canais pagos e abertos. Ou dificuldade pra digitar esse site. Pronto, aí está o site. Tem todos os canais. Você pode pesquisar na lupinha aí em cima. Mas como é só um teste, vou escolher qualquer um. Clica no canal. Aí você vai pra outra página. Aí você clica na opção Open UTM Player. Espera carregar. Se der erro, é só escolher outro canal. Porque tem vários canais iguais. Pronto, agora é só se esbaldar. Assistir jogos do Domingão. Assistir canais de sobrevivência. Falou. E dá like.